Julgas que nunca te amei E hoje escarneço de ti Relembrando que quando sofri, chorei E Deus que ouviu sem cansar Promessas e juras de amor Só Ele sabe que eu te adorei com fervor Com ardor Mas finalmente passou A febre com que eu te quis A estrela que me faz feliz Voltou E não me recordo da dor Que senti ao perder esse amor Esse amor que tal qual uma flor Já murchou És inocente em pensar Que por ti hoje vivo a chorar E não te lembras, porém Que esse alguém Agora já é capaz De suportar essa dor E clamar que não quer teu amor Jamais Que se me faz Que se me faz E clamar que não quer teu amor Jamais Jamais